Na terra dos ancestrais, há muito tempo aqui, nasceu uma rica semente, Sobre a luz de Jacir, a semente germinou no chão, a índia guerreira cultivou, Da rama do Mucunã, nasceu uma linda flor, Amaeté, o amor envolve águas do Igarapé, O sumo do Mucunã, virou suplemento dos Tremembé, Amaeté, jovem valente guerreiro da paz, Fez farinha do Mucunã, matou a turma e da tribo voraz, Fez farinha do Mucunã, A fome voraz, vamos embora minha orquestra. Na terra dos ancestrais, há muito tempo aqui, nasceu uma rica semente, Sobre a luz de Jacir, a semente germinou no chão, a índia guerreira cultivou, Da rama do Mucunã, nasceu uma linda flor, Amaeté, o amor envolve águas do Igarapé, O sumo do Mucunã, virou suplemento dos Tremembé, Amaeté, jovem valente guerreiro da paz, Fez farinha do Mucunã, salvou a vida do Mucunã, A tribo de Igarapé, a beleza de suas mãos, transformou o Mucunã e a turma em alimentação, O pão soprou a semente, semeando pelo chão, o Mucunã se reproduziu, incluiu a flora por essa nação, Amaeté, o amor envolve águas do Igarapé, o sumo do Mucunã, virou suplemento dos Tremembé, Amaeté, jovem valente guerreiro da paz, Fez farinha do Mucunã, salvou a tribo da turma em voraz, Fez farinha do Mucunã, salvou a tribo da turma em voraz, Bora, me metá, balança, 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 meu, alô e bia!